A Prefeitura de Sorocaba aplica 100% da primeira remessa de vacinas contra a Covid-19 nos profissionais de saúde. Agora a expectativa é da chegada de novas doses, inclusive da vacina de Oxford, que chegou agora há pouco. É isso? Detalhes ao vivo com o repórter Basílio Magno. Basal, o que você conta pra gente? Boa tarde. Olá, Barazal. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Olha, há cerca de 15 minutos chegou o caminhão ali no Jardim Maria do Carmo, onde fica a vigilância epidemiológica do Estado. Chegou o caminhão trazendo as doses da vacina da Fiocruz, que é fabricada, produzida pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, lá do Reino Unido, Barazal. Chegaram aqui pra Sorocaba 21.900 doses. Essas doses devem abastecer aqui as nossas cidades da região. Claro que 21.900 doses, poucas doses, mas serão distribuídas na medida do possível, de acordo com o que tem direito cada município. E os municípios estarão, a partir de amanhã, já prontos pra retirar essas doses da vacina da AstraZeneca da Oxford, em parceria com a Fiocruz. Uma notícia muito importante, Barazal, porque essas vacinas estavam sendo aguardadas pelo governo do Estado. Foi difícil a liberação por parte da Índia, mas na semana passada a Índia liberou, no fim de semana passado aí. E o que acontece? A expectativa é ampliar a vacinação pra toda a população. Inclusive, a gente tem imagens, quando as doses dessa vacina, mandadas pelo Ministério da Saúde, chegaram aqui no Estado de São Paulo, não é? O governo do Estado recebeu 501 mil doses da vacina da Fiocruz, imunizante aí, produzido pelo Laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford. A remessa foi recebida pelo Estado neste domingo. Essas doses devem abastecer os 545 municípios paulistas. Os grupos de vigilância epidemiológica das cidades irão receber, distribuir as vacinas, como falei, a região de Sorocaba recebeu aí 21 mil e 900 doses dessa vacina. Uma boa notícia, ou seja, mais vacinas pra reforçar a imunização aí, a princípio dos profissionais de saúde, depois os outros grupos prioritários. Até a próxima semana, a Prefeitura de Sorocaba informa que, pelo Estado, todos os profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19 deverão receber a primeira dose aí da Coronavac e dessa vacina que chegou também pra reforçar. Serão atendidos os demais trabalhadores da saúde até que se complete aí o total de 23 mil profissionais da área, aproximadamente protegidos os profissionais da saúde com a segunda dose e conforme, Barazal, houver novas liberações pelo Estado, será iniciada aí a vacinação em idosos com atendimento de forma escalonada, conforme o programa aí de imunização do governo federal por parte do SUS aí. Agora, a gente vai falar um pouquinho do índice de vacinação aqui na nossa região, a aplicação da Coronavac na região até o momento. Vázia Paulista, por exemplo, das 920 doses, 216 já foram aplicadas, ou seja, 23,47% é o índice de vacinação em Vázia Paulista. Aqui na cidade de Sorocaba, as 9.280 vacinas... Vázia, acabou de atualizar aqui, põe aí, Paulota, pra mim de novo aí, por favor, a tabela. Acabou de atualizar aqui, Vázia Paulista, 226 doses aplicadas, 24,56%. Aí, Sorocaba, segue você aí, Vázia, com as outras informações, então, dessa tabela. Ok, mas Vázia é 216 mesmo aplicadas. 226, ah, tá certo, Barazal, você tá certo aí. É isso aí. Acabou de atualizar. Segue Sorocaba e as outras cidades que você tem aí. Vamos seguir. Sorocaba, nós já tivemos até o momento, segundo informações da Prefeitura, As 9.280 vacinas foram aplicadas, ou seja, 100% da primeira dose aplicada. Iperó, das 200 doses recebidas, 154 foram aplicadas, ou seja, 77%. Itapetininga, das 2.080, 1.098 foram aplicadas. Um índice de vacinação de 52,78%. Já Ibiúna, das 1.320 recebidas, 506 foram aplicadas, ou seja, 38,33%. Cerquilho, 400 doses a cidade recebeu e aplicou aí 100%, todas as doses aplicadas em Cerquilho. Mairinque também recebeu 400 doses, chegou a aplicar todas as doses dessa primeira fase. Piedade recebeu 360 doses da Coronavac, aplicou 316, ou seja, 87% até ontem à noite. E 690 mil doses da Coronavac foram recebidas aqui para o estado de São Paulo. Você lembra, não é? Quando chegou, quando foi liberado aí, inclusive, o uso emergencial pela Anvisa. Só completando então, Baza, a tabela, ITU, 1.840 doses, 635 aplicadas, 34,51% e Campo Limpo Paulista, das 680 doses, 489 foram aplicadas, pouco mais de 71% de percentual de aplicação lá na cidade. Ô Baza, quer tebeirar então? Não, é, porque, não fazer confusão, não vamos fazer confusão. Essas é Coronavac, essas foram aplicadas e nas cidades que ainda não completou estão sendo aplicadas e hoje à tarde chegou a vacina de Oxford. Chegou agora há pouco aqui em Sorocaba, para a região de Sorocaba chegou e nós não temos um número de dose para cada cidade porque o Ministério Público, o Ministério, o Ministro da Saúde não informou, não é? Algumas informações estão sendo divulgadas aí, cidade de expectativa, a gente trabalha aqui com o número oficial, então a gente não vai divulgar, não é? Porque não foi divulgado de forma oficial, não é? Cada cidade quanto vai receber, não é, Baza? É verdade, cada cidade vai receber de acordo com o que tem direito e o que for definido aí pelo programa de imunização do Ministério da Saúde, não é? A partir de amanhã, com certeza, Barazal, já vai saber, ou até hoje à noite mesmo, porque as cidades estão liberadas a partir de amanhã para retirar essas doses da vacina. Agora, no total, chegaram 21.900 doses dessa nova vacina, que será um reforço muito importante, não é, Baza? Claro que assim que for divulgado o número de cada cidade, a gente vai divulgar aqui para você, né? Sei que é nosso público, porque a gente atua com informação oficial e sem frescura aqui, não tem frescura, porque viu, Basílio, é profundamente lamentável, eu não sei se você tem essa opinião, ou o nosso público tem essa opinião, a gente fica vendo essa politicagem, essa briga política, porque quem é o dono, quem é o pai da criança em relação à vacina? O povo não quer saber quem é o pai da criança, o povo quer a picada, a vacina. Vacina e está acabado, não precisa ficar fazendo festa, como o governador de São Paulo, o João Dória, fez aí ontem, trazendo, ah, tudo bem que tem aquela questão, sei lá, de motivar a população a se vacinar, envolvendo, trazendo os ex-presidentes para fazer o apoio, para dar o apoio, para fazer uma divulgação de apoio à vacina. Trazer gente importante para falar que é preciso, que é importante vacinar, bom, positivo, só que a forma como é feito isso, a forma como é feito isso, é que é espetacularização, que é uma coisa que não precisa, não precisa trazer ex-presidentes, marcar coletiva, como o governador João Dória fez ontem, não precisa, o que precisa é vacinar. Estou certo ou estou errado, Basílio? Você está certo. Fica esse negócio, cada um quer fazer propaganda com isso? Hoje, por exemplo, o governador João Dória anunciou uma coletiva, conversando com o cônsul da China, não foi isso? É. Da China, isso. O cônsul da China, para quê? Vai lá, acerta, está acabado e manda a vacina para o pessoal vacinar. Não precisa esse negócio de ficar fazendo espetáculo com vacina. Quem é o pai da criança? Eu já estou de cheio com essa questão. E tenho certeza que o povo em casa está também. Porque não tem esse negócio, aí fica, que vacina que é? Que é Coronavac, Oxford, qualquer vacina. Tendo vacina é o importante. O povo precisa ser vacinado. Coloca o exército aí para vacinar, pô. Não dá para pôr o exército para vacinar, Basílio? Pois é, eu acho que dá. Fecha quartel aí. Quartel está parado. Tu entra lá no quartel? Com certeza. O quartel, qualquer quartel aí. Tu entra no quartel, os militares estão todos lá. Fazendo educação física, roçando o mato e tal. Põe a vacina lá. Põe o exército para vacinar. Por que que não faz tenda? Faz tenda do exército. Tenda, tendas, tendas nas cidades. Vacina em massa. Israel vacinou quase toda a população já. Tudo bem que é bem menor que São Paulo e Israel. 13 bilhões de habitantes mais ou menos. Um parasal. Mas em Israel, o Coronavac lá já está 60% abaixo de contaminação. Por quê? Porque já vacinou quase toda a população. Vacina a população, pô. Não fica com essa frescura. Ah, eu estou trazendo alguém para apoiar. Eu estou trazendo alguém para apoiar. Vai apoiar quando tiver que ser apoiado, né? Fala, Basílio. Por exemplo, Israel se organizou, né? Desde julho, já estava negociando a compra das doses da vacina. Outros países também se organizaram. E assim, outra coisa, Barazal. A vacina não é de um governo nem de outro. Não é do Estado nem da União. A vacina é da população e do povo brasileiro. Essa vacina que estão comprando está saindo do nosso bolso, dos impostos que nós pagamos. Então assim, tem mais é que colocar a vacina na rua, fazer o possível para comprar de todos os laboratórios disponíveis para vacinar o quanto antes a população e liberar as atividades, o comércio. Porque a gente precisa trabalhar, não é, Barazal? E outra coisa, eu também acho. E outra coisa, mas é porque eu acelerei o processo. Não fez mais do que obrigação. Como gestor, como político, não fez mais do que obrigação. Ninguém está fazendo mais do que obrigação aqui. Ah, mas eu acelerei. Ah, mas eu adiantei. Ah, mas eu fiz. Fez nada. Não fez mais do que obrigação. Obrigado, Basílio. É isso aí. Pelas suas informações, é vacina para a população, que é o que importa. Obrigado, Basílio.